Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no canal Eduardo Gouveia e também no canal Super Futsal. Este vídeo aqui sairá nos dois canais. O assunto aqui deste vídeo é as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, que está a pleno vapor. Neste final de semana, cinco equipes já garantiram vaga nas quartas de final e vamos ter um duelo pesado nas quartas de final entre duas das maiores vencedoras da Liga Nacional de Futsal. Daqui a pouquinho vou falar sobre esse duelo. E nesta segunda-feira poderemos conhecer mais dois classificados. E por que poderemos conhecer mais dois classificados? Um já é garantido. O Atlântico vai receber o Santander lá em Erechim e desse jogo sai mais um classificado para as quartas de final. E o outro time classificado para as quartas nesta segunda-feira poderá ser conhecido fora das quatro linhas. Poderá ser conhecido dentro dos tribunais. Por quê? Porque nesta segunda-feira à noite está marcado o julgamento do Magnus Futsal. O Magnus aí que sofreu uma denúncia de escalação irregular de jogador. O Magnus teria entrado em quadra contra o São Lourenço na partida de ida das oitavas de final com o atleta Dieguinho estando aí suspenso com cinco cartões amarelos. O Dieguinho não poderia atuar. Ele acabou jogando. Então o julgamento do Magnus vai acontecer nesta segunda-feira. Caso o Magnus aí seja punido, então o São Lourenço aí acaba ficando com a vaga nas quartas de final. Caso o Magnus seja inocentado, consiga provar que houver qualquer tipo de equívoco, aí esse jogo vai ser remarcado. Lembrando que a partida de volta entre Magnus e São Lourenço deveria ter acontecido na última sexta-feira em Sorocaba. Mas por conta desse julgamento ela acabou sendo cancelada. E caso o Magnus seja declarado inocente, aí ela vai ser remarcada para uma próxima data. Mas caso o Magnus seja punido, aí o Magnus é eliminado conforme o regulamento e aí o São Lourenço acaba avançando para a fase de quartas de final. Bom, mas vamos falar então sobre os times que já se classificaram. Como eu falei, cinco equipes já avançaram para as quartas de final e a primeira delas foi o pré-clube. E o pré-clube aí foi garantir a sua classificação na última sexta-feira num duelo muito acirrado contra o Campo Mourão. As equipes empataram em 4x4 no tempo normal, no jogo de ida, os times já haviam empatado em 2x2. E aí a partida foi para a prorrogação, onde o pré-clube por ter melhor campanha, tinha aí o direito de jogar pelo empate. E aí no tempo extra o Campo Mourão apertou, tentou, jogou com goleiro linha, mas não deu jeito. O pré-clube conseguiu segurar o empate em 0x0 na prorrogação e avançou aí para a fase de quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O adversário do pré-clube na próxima fase vai ser conhecido nesta segunda-feira dentro de quadra. O adversário do pré-clube sairá do duelo entre Atlântico Erechim e Santo André. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse jogo. No sábado aconteceram outros dois jogos. O Jaraguá, que havia empatado o primeiro jogo com o Corinthians em São Paulo em 3x3, goleou o Timão pelo placar de 5x1 e avançou aí. Por enquanto foi a equipe que avançou com mais folga para a fase de quartas de final. avançou e agora vai pegar nada mais nada menos do que o Carlos Barbosa. Então eu falei aí que ia ter um duelo gigante na fase de quartas de final. O adversário do Jaraguá será o Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa que também no sábado e também na prorrogação passou pela equipe do Minas. No tempo normal as equipes empataram em 1x1, lá em Carlos Barbosa. Aí, como o jogo de ida havia sido 2x2, o jogo foi para a prorrogação, onde a equipe do Carlos Barbosa tinha aí a vantagem do empate por conta da melhor campanha. No entanto, a CBF fez 3x0 no Minas no tempo extra e avançou aí então para a fase de quartas de final, onde vai encarar a equipe do Jaraguá. No domingo de manhã tivemos dois jogos, o Joinville passou apertado pelo Marreco, venceu pelo placar de 1x0. Esse jogo aconteceu lá no ginásio Karl Hansen, em Joinville. No jogo de ida, as equipes haviam empatado pelo placar de 2x2. Então, portanto, o Joinville avançando com uma vitória magra para cima do Marreco. Inclusive, depois do final do jogo, tem até um princípio de confusão entre os jogadores, mas enfim. Então, o Joinville passa aí para as quartas de final e o adversário do Joinville será São José ou Moarama, né? São José e Moarama que vão fechar aí essa fase de oitava e final na terça-feira, lá em São José dos Campos. No primeiro jogo, o Moarama venceu em casa por 5x2, joga pelo empate. São José tem que vencer por qualquer placar no tempo normal para forçar a prorrogação, onde aí o São José, por conta da melhor campanha, vai jogar pelo empate, né? Mas por enquanto aí, então, o Moarama com vantagem em cima do São José. Então, quem passar de um Moarama em São José, enfrenta aí a equipe do Joinville, que no domingo de manhã passou pelo Marreco. E por fim, num duelo paranaense, o Pato ganhou do Cascavel pelo placar de 2x0. Esse jogo aconteceu lá no ginásio do Olivar Lavarda, em Pato Branco. O Pato avança, o Cascavel fica pelo caminho e o próximo adversário do Pato vai ser Magnus ou São Lourenço, né? Então, ou seja, o próximo adversário do Pato poderá ser conhecido nesta segunda-feira, né? Só para complementar a informação, o Pato passou com essa vitória por 2x0, porque no jogo de ida, lá em Cascavel, os times haviam empatado em 2x2, né? Aliás, as partidas de ida, praticamente todas ali terminando empatadas. Foram seis empates de oito jogos, né? Apenas o Moarama venceu em casa e o Magnus foi a outra equipe que venceu. Mas talvez aí essa vitória do Magnus aí possa não valer de nada, né? Então tá aí, o Pato agora fica esperando aí o resultado do julgamento, né? Para conhecer o seu adversário nas quartas de final. Ou espera aí o jogo seguinte, né? O segundo jogo entre as equipes, caso ele ocorra. Então, como eu falei, nesta segunda-feira acontece mais um jogo, né? O Atlântico vai jogar contra o São José. Essa partida vai ser lá no ginásio do Atlântico, lá em Erechim. Primeiro jogo, os times fizeram aí um duelo bem movimentado, bem interessante. Empataram em 4x4. E agora, quem vencer aí esse jogo em Erechim avança, né? Quem vencer no tempo normal avança. Em caso de novo empate, a partida vai para a prorrogação. Onde o Atlântico, pela melhor campanha, vai ter aí o direito de jogar pelo empate, né? Então o Atlântico aí, jogando, vamos dizer assim, por dois empates aí para avançar para as quartas de final da Liga Nacional. Enquanto que o Santo André tem que vencer no tempo normal. Se empatar no tempo normal, tem que vencer na prorrogação. E aí, quem passar de Atlântico e Santo André vai jogar, né? Como eu falei anteriormente, contra o Praia Clube. O Praia Clube que eliminou na última sexta-feira o Campo Mourão, né? Quem quiser acompanhar o jogo entre Atlântico e Santo André, poderá ver pela LNF TV, né? Pelo canal do YouTube LNF TV. E também pelo canal por assinatura Sport TV. Essas são as opções aí para acompanhar o jogo entre Atlântico e Santo André. O jogo que acontece nesta segunda-feira, às 20 horas, né? Passou batido horário, mas o jogo vai ser às 20 horas lá no ginásio do Atlântico. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aí nos dois canais, ó. O canal Eduardo Gouveia aqui. Quando eu abri o vídeo para gravar, estavam faltando 5 inscritos para bater 10 mil. O canal Super Futsal já é um projeto mais novo, né? Ainda estamos ali com 200 e pouquinhos inscritos. Então dá essa força, dá essa moral para a gente aí se inscrevendo nos canais. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí